O tempo é quando eu há tempo O tempo vem tanto tempo quando o tempo tem O amor de fogo e de cima o tempo é dono da manhã O mundo da capiteira o tempo é a tradição O tempo é quando eu há tempo O tempo é quando eu há tempo E esse é o meu replanteiro E eu que tenho saudades E isso é nosso presente E o seu físico, Deus me tentou Acamada O tempo é quando eu há tempo O tempo é quando eu há tempo Virei numa noção, camarada Virei numa parede, camarada Virei em oneIR do seu, camarada Virei n TRON, camarada Virei numa noção, camarada Oi no verso 25 E não me sampa de camarada Oi no offo que você pode ligar E não me mantenha à casa E não me ensanguei E não me sampa de camarada Oi é, agora eu fale O meu Deus abençoe E ele, o mundo Deus dakalay E ele, o mundo dakalay E ele, o mundo dakalay Sant'Antonio é protetor! 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 Obrigado.